O Grupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha recebeu na sexta-feira a Missão Pompom, iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para concretizar o objetivo, o Grupamento de Escolas da Barquinha e a comunidade local deram as mãos e levaram a cabo um conjunto de iniciativas com vista a garear a verba necessária, ou seja, 5 mil euros, tanto quanto é necessário para concretizar o projeto. Ana Santos, professora do citado agrupamento, confirmava na altura da realização desta sessão de entrega do donativo o atingir do objetivo para a concretização do projeto. Este projeto surgiu no âmbito do nosso projeto de inovação pedagógica e no âmbito da nossa nova matriz curricular, nomeadamente a disciplina de projeto para todos. A turma do sexto ciclo e nesta disciplina de uma forma muito particular, que tem três professores que lecionam a disciplina, que é a professora Maria do Céu Lopes, de Música e Dança, a professora Elie Bicara, que é a que diz e também menciona o que diz aqui, e o nosso colega Nuno Ferreira de Arte, agarraram desde o primeiro momento, e eu, este projeto, os principais autores são os alunos do Céu Céu Céu, e de uma forma brilhante visitaram instituições de tenista social, e, em termos locais, fizeram um estudo breve destas questões do que é ser voluntário, solidário, e quiseram ir além de fronteiras. O objetivo foi alcançado, em boa hora vai ter connosco a irmã Candida Sensa, que é a direção mais de uma forma muito particular, e com uma ONG, precisamente, que desenvolve trabalho em Sembic, em termos de um projeto de um jardim de infância, que dá assistência a cerca de 200 crianças, em termos alimentares, de vestuário, de conforto, a todos os níveis físico, alimentar, emocional, que é muito importante. E o problema que se debate agora, em aquela comunidade dos 100 crianças, tem a ver com água, a falta de água, que se diz principalmente, na altura, muitas secas, em lixinha, neste jardim de infância, é uma obrigada a ser fechada, porque as crianças, que diariamente, têm que fazer muitos quilômetros, para, às vezes sempre que pés, para ir buscar água todos os dias, para abastecir a sua comunidade, em situações de perfeita, que sempre que o jardim tem mesmo fechado, não há água, não há água, não há água. Espero, irmã Candida Sensa, com o nosso contribuído por 5 mil euros, consigamos todos, realmente, a construção de furo em lixinha, e consigamos formar as crianças, mais crianças e cidadãos, em perigo. Quero também agradecer, de uma forma muito sentida, a todos os parceiros, nomeadamente, aos que já vamos ter de momento, enaltecimento destas parcerias, às construções de Carlos Bacos, ao Intermarché, Vila Nova da Batinha, ao Ótico Papabelas, do Entroncamento, e aos refrigerantes de Bahia, Vila Nova da Batinha, que desde o primeiro momento, também se juntaram a nós, e deram um valor pecuniário, bastante significativo, que ajudaram a esta nova causa. Agradecer também, de uma forma muito sentida, a todos os educadores, professores, do primeiro ex-circuito, do segundo ex-circuito, bem como às professoras, Dora Oliveira, António Oliveira, que não são irmãs, mas também deram um contributo muito precioso a esta causa. Aos pais, aos alunos, espero que daqui a 20 anos, aos alunos, com certeza, isto vai ficar no vosso coração, e daqui a 20 anos, quando o encontrá-lo, provavelmente já de igual, irão focalizar esta questão. Está bem? Espero sinceramente que este seja um contributo muito próprio, muito mais, para que os vossos corações sejam e fiquem mais vivos. Paulo Tavares, diretor do Grupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, fez também uma intervenção no decorrer desta sessão para referir a importância da concretização de iniciativas solidárias como aquela que visa construir este furo em Moçambique. Muito obrigado, muito obrigado ao agrupamento, aos professores, aos alunos, a quem fez a compra do Pompom, a quem vendeu o Pompom, aos patrocinadores, às empresas aqui representadas, a todos, a todos, que dão o pouco de si em prol de algo mais, em prol de alunos que estão lá longe, no Sabino. Há a irmã, também, que é a promotora e um grande veículo para estas coisas acontecerem, e, portanto, ela, para nós, é uma referência, é uma referência de fazer bem, de fazer com bondade, de ser bom. Isto, para mim, para o diretor desta casa, é importante termos esta cerimónia e termos estes projetos, porque é ensinar a bondade, o fazer bem, o ser bondoso, o ser amistoso, o ter amizade, o procurar fazer bem em prol dos outros. Isto é o valor que os nossos alunos têm de aprender. Eles aprendem de uma forma muito saudável, de uma forma muito amiga, com grande opinião. Isto, para mim, é tudo. Parabéns para todos, parabéns para nós e um grande obrigado. Parabéns para todos,